Música Mesmo não sendo muito popular, o tênis de mesa está se destacando em Criciúma. O motivo é o talento da atleta Bruna Costa Alexandre, a Bruninha. Ela conta que o interesse pelo esporte começou há pouco tempo. Meu irmão jogava e um dia eu fui chamar ele e o Alexandre me convidou para treinar. E foi indo, né, e parei um ano, depois parei e continuei. Faz dois anos que eu estou jogando. Bruna treina três horas por dia, de segunda a sexta, mas vale a pena. A mesa tenista da Fundação Municipal de Esportes e da Seleção Brasileira já conquistou 118 medalhas. A última vitória foi na França, onde ganhou o ouro na etapa mundial para a Olímpica. A deficiência não atrapalha em nada o sucesso da atleta. Eu perdi braço quando era pequena, mas para mim é normal. Acho que com braço não vai acabar a vida. Acho que continuar sempre, né. Sempre ser guerreira e lutar. Para nós e para ela, ela não tem deficiência nenhuma. Ela tem uma experiência corporal boa, adquirida na infância. E treina, consegue fazer todas as coisas sem problema nenhum. Então acredito que esse fato é só um detalhe. Bruna agora tem mais quatro competições em menos de dois meses. A próxima dela será na China pela Seleção Brasileira. Ela tem apenas 15 anos, mas já faz planos para o futuro. Continuar treinando, firme e jogando, né. Chegar lá, treino forte, representar bem a cidade e o Brasil. E aí E aí E aí E aí E aí